Minha idade era verde, era verde a minha infância A estrada era verde, era verde a noite mansa Amanhã nascia verde, era verde a esperança Minha idade era verde, era verde a minha infância A estrada era verde, era verde a noite mansa Amanhã nascia verde, era verde a esperança Verde, verde, verde Verde, verde, verde Verde, 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 verde Verde, 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 verde Minha idade era verde, era verde a minha infância A estrada era verde, era verde a noite massa Amanhã nascia verde, era verde a minha esperança Minha idade era verde, era verde a minha infância A estrada era verde, era verde a noite massa Amanhã nascia verde, era verde a esperança Verde, 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 verde Verde, verde, verde Verde, 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 verde Verde, 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 verde Verde, 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 verde Amém. Amém.